Agora um que eu li recentemente, que vocês vão ficar em choque. Todo mundo se ama, né, esse trisal aí. Agora vamos para um polêmico. Eu fiquei assim, ó. Vamos ser sinceras? Às vezes tudo que você quer é ler um romancinho hot, que vai te tirar da ressaca. Ou então, ler um livro que pode não ser muito bom, pode não ser a reencarnação do Machado de Assis, mas que tem um hot de milhões e você fica assim, menina. E às vezes acontece de um livro ser muito bom e ainda ter um hot de milhões. Aí é o quê? Cinco estrelas, né? Então, nas indicações de hoje, eu trouxe vários tipos de livros. Tantos aqueles livros que você não pode dizer assim, ai, são perfeitos, né? Ai, cumprem a moral e os bons costumes. Tanto aqueles que, assim, são muito bons em vários quesitos, inclusive no hot. Então tem para todos os gostos, fica aí, já deixa seu like neste vídeo. Inclusive, por que eu nunca fiz esse vídeo antes, né? Porque eu sou a maior panfleteira desse YouTube de romance hot, mas vamos lá. Não sei se eu sou a maior, né? Mas uma delas com certeza eu sou. Vamos começar pelos livros que estão no Kindle Unlimited, né? Para quem não sabe, o Kindle Unlimited é uma Netflix, os e-books da Amazon. Você assinando ali no dia de hoje por R$19,90. Você tem acesso a centenas, milhares de e-books, entre muitas aspas, de graça na sua assinatura. Se você quiser saber mais, clica no vídeo que tem aqui na descrição. E se você quiser testar grátis por 30 dias, usa o link aqui que está na descrição, porque assim você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Então, vamos lá. Eu tenho que falar do meu livro, obviamente, né? Coração Rendido, porque eu recebi essa mensagem aqui, ó. De uma das minhas leitoras betas. Então, se ela está falando, quem sou eu para negar? Em Coração Rendido, a gente tem a Lore, que namorava o Gustaf. E o Gustaf, ele dividia a herança dele com o irmão postiço dele, que é o Richard. E eles sempre tiveram uma rixa no controle dessas empresas, né? Até o momento que o Gustaf se vê ali numa situação financeira muito ruim e se vê obrigado a vender as ações dele no hospital para o Richard. A dar o braço a torcer, né? E deixar que só o Richard comande esse hospital, que eles dividem as ações em Nova York. E aí a Lore fala, não, você não vai vender. Vende para mim, que é melhor. Melhor você vender para mim, que sou sua namorada, do que dar o braço a torcer para ele. E aí, ela faz isso. Ela compra metade desse hospital tendo como base os conhecimentos dela de Grey's Anatomy. Até que o Gustaf trai a Lore, né? E ela, além de ficar com um grande chifre na cabeça, ela agora tem um hospital para administrar junto com o Richard, né? Que é aí o irmão do Gustaf, o ex-cunhado dela. E, obviamente, quando ela chega lá nesse hospital de Nova York para dizer assim, olha, agora eu faço parte do conselho, agora eu também mando aqui porque eu comprei as ações. O Richard, que é um neurocirurgião gelado e muito sério, não vai gostar nada disso. Porque ela é uma influencer maluca, né? Que, segundo ele, confunde sangue com groselha. E eles vão brigar aí. Vai ser um cão e gato até determinado momento. Obviamente, em algum momento ele vai se render, né? No meio disso tudo, esse hospital também vai pegar fogo, tá? Então, eu, obviamente, recomendo Coração Rendido para vocês. Agora, vamos para um polêmico. Rendido por ele, de Arrasma Faye. Gente, este livro aqui... Tem nem palavras. Aqui, a Olivia Jones, ela é a melhor amiga da Brokkie, né? Que é a protagonista do livro anterior. E aí, ela é a melhor amiga dela e tal. E ela também está a fim de procurar um relacionamento moderninho e mais aberto, né? Mais, assim, diferente, né? E aí, o que acontece? Ela começa a se envolver com o segurança dela. E com o dono do estúdio de tatuagem onde ela trabalha. Ela perdeu o emprego e ela conseguiu essa vaga no estúdio de tatuagem. Então, ela começa a se envolver ao mesmo tempo com o tatuador, o dono do estúdio de tatuagem, e com o segurança dela. E o segurança dela foi contratado porque o pai dela tem um cargo alto aí no governo. Acho que é governador, se eu não me engano. E ela está sendo perseguida. Ficaram algumas pontas soltas, na minha opinião, em relação a essa perseguição dela, né? Mas, como o foco aqui é o Hot, como eu disse, né? Que eu estou avaliando o quesito Hot da coisa, né? É uma parada, assim, só para adultos. É mais 30, entendeu? O negócio. Então, o que acontece? O Ethan, que é o segurança dela, também curte o tatuador. Ele é bi, né? Então, assim, eles têm ali um esquema em que todo mundo se ama, né? Esse trisal aí. E aí, menina, olha... Só você lendo pra saber. Agora, se você quiser um romance que só a mulher se envolve com os caras, né? E os caras não se envolvem entre si, tem a Atração Fatal, né? Que é o primeiro livro aí da série. Novamente, eu tenho algumas pontuações em relação ao mistério ali de quem está atrás da Brooke, né? Ela também está sendo perseguida. A Rai adora uma perseguição, né? Mas, independente disso, a relação que ela tem com os três caras ali, né? É uma parada também de deixar o cabelo em pé e o Hot deste livro é bem intenso e bem bom, tá? Outro livro polêmico. Ligados pela Honra, assim como todos os outros livros da Cora Reilly, que é uma autora de The Mafia. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre o que você deve esperar de um romance de máfia, né? Já falei várias vezes que você vai precisar se descolar 100% da sua realidade. Porque são coisas bem pesadas, assim, que acontecem. Então, saiba que se você for sensível a esse tipo de universo, a esse tipo de tema, nem embarque. Porém, eu tenho que dizer que Ligados pela Honra tem uma cena ali que... Olha, também, essa mulher escrevendo Hot é um negócio, assim, de outro mundo. A Cora tem um talento muito bom pra isso. E eu achei que a cena entre o Luca e a Arya, né? A cena em que tudo acontece, foi muito boa. Muito boa. Páginas e páginas e páginas de você, assim... Uuuuuh, que loucura! Então, gente, apesar desse livro ter ali um acontecimento no meio que você fica com muita raiva do Luca, né? É um livro que é instigante pra caramba, apesar, né? De, obviamente, é um romance de máfia, é um dark romance. Você não deve esperar nada da moral e dos bons costumes neste livro, tá? E, ligados pela Honra, a Arya, ela é entregue ao Luca em casamento, né? Pelo pai dela. O pai dela diz que ela vai ser obrigada a se casar com ele por acordos de máfia. E ela não quer se casar com ele. Ela tem medo dele. Ele é considerado um monstro. Tudo de ruim. E, na noite de Nupcias, ela acha que ele vai forçá-la a fazer alguma coisa. Eu deixando bem claro que se isso acontecesse, eu largaria o livro na mesma hora. Porque tudo tem limite. Isso é inaceitável. Mas isso não acontece. E eles vão levando esse casamento. E ele vai se apaixonando por ela. E, de certa forma, esperando o tempo dela. E até que a coisa finalmente acontece. E, quando acontece, é isso que eu tô falando. É uma coisa, assim, de você ficar... Caraca. Caraca. Todos os outros juros da série dela, da Cora Reilly, vocês podem ter certeza que é assim, tá? Físico agora. Escandalizados. Gente, esse livro divide opiniões. Mas ninguém pode negar que ele é muito hot. Tem centenas de cenas hot aqui, ó. Um escândalo. Nunca foi tão sexy. Tem vlog deste livro aqui no canal, né? Aqui temos a Gigi. Que ela reencontra o irmão da melhor amiga dela de infância. Em que ela sempre teve uma paixonite. Obviamente, agora eles são adultos, né? E ele é um grande ator. E ela não sabe disso, né? Ela não sabe que ele é muito famoso. E ela é jornalista e tá investigando um escândalo que aconteceu numa boate de uma parada bem séria. E aí, ela descobre que esse ator tem alguma ligação com isso. Obviamente, não como vilão, né? Ele tem uma ligação ali que você vai entender com essa boate. E eles vão se envolvendo nessa teia aí, enquanto ela investiga. E enquanto eles vão se apaixonando. Eu adorei esses personagens. Eu me encantei muito por eles. Eles me ganharam, assim, de uma forma que eu não sei nem explicar. Eu fiquei totalmente apaixonada pelo Alec e a Gigi. E eu achei que a interação e a química entre eles e o Hotch foi nota mil. Agora um que eu li recentemente, que vocês vão ficar em choque. O Conde Feitiçado dos Bridgettors. Meu pai amado. Vamos lá. Gente, aqui a Julia Quinn construiu um libertino com L maiúsculo. Viciado em seduzir. O que que... Gigi... Eu fiquei assim, ó. Quando eu acabei de ler a cena do Michael e da Francesca aqui. Sério, você que já leu, comenta aqui se você também não ficou assim. O que que acontece? Aqui, a Francesca, ela é casada no começo do livro com o John. Que tem um primo que é o Michael. E eles são um trio, assim, sabe? De muy amigos, muy amigos. Só que o Michael é talarico porque ele é apaixonado pela Francesca em segredo. E o que acontece? O John morre. E aí, o Michael vai, obviamente, herdar o condado. Vai herdar tudo do John. E ele tá em grande conflito com essa situação porque parece que ele desejou isso, né? Que ele desejou tanta mulher do amigo dele. Que o amigo dele morreu e deixou tudo pra ele. Aí, ele vai pra Índia. Fica na Índia há quatro anos. E quando ele volta, a Francesca continua lá tomando conta da casa, do condado. Das coisas que ele, obviamente, herdou. A Francesca é muito teimosa, muito resistente a ter algum envolvimento com o Michael, né? Apesar de cada dia mais essa atração ficar mais forte. Mas é recheada de culpa. Pô, ele era primo do meu marido que morreu. A gente sempre foi um trio de amigos. Mas, né? A coisa aqui tá mudando de figura. Até que o Michael não resiste, beija ela e decide seduzi-la. Pra ela entender que não tem jeito. Que eles vão ter que se casar, que eles foram feitos um pro outro. Gente. Gente. Eu quero que você leia isso aqui. Depois você venha comentar assim. Estou impactada com a forma como o Michael seduziu a Francesca na mesa do escritório. Só isso. É só isso que eu quero. Menina. Eu falando, não dá pra você ter dimensão. Você tem que ler. Você tem que ler. Tá bom? O Acordo da L. Kennedy. L. Kennedy é outra autora que escreve Hot muito bem. Todos os livros dessa série, os Hot são maravilhosos. Mas esse aqui me marcou muito. Porque a Hannah tinha uma questão com isso. Tinha um problema com isso. E a forma como o Garris pega na mão dela e fala assim. A gente vai resolver. E eles conseguem resolver. Eu achei assim tão intenso. Eu achei... Ai, gente. Eu achei um posto desses dois aqui. Uma coisa assim... Profunda. Não sabe? E assim... Toda essa série aqui. Amores Improváveis. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo pra vocês assistirem. Todas. Todas são assim. Aqui a gente tem a Hannah. Que é uma menina muito inteligente. O Garris que é o capitão do time de hockey. E ela começa a ajudar o Garris a passar numa matéria. Né? Da universidade. O Garris é capitão do time de hockey. Alguém totalmente oposto dela. Ele também, em contrapartida, vai ajudá-la a conquistar um carinha aí da universidade. Que ela está afim. Até o momento que eles descobrem que não precisa disso. Porque eles estão afim um do outro. Então eles estão criando essa dupla aí de amiguinhos. Que se ajudam e trocam favores. Mas no final eles vão trocar outras coisas. E eu achei muito fofo. Achei muito bom este livro. Este livro aqui. Ele não é hot 90% do tempo. Mas nas últimas páginas. Quando chega o hot. Gente. Também. Só você lendo pra poder você saber. Então a hipótese do amor. Apesar dessa capa fofinha aqui. Tem um hot ali no final. Que você fica assim. Que? Que isso? Eu não estava esperando por isso. Eu estou impactada. E você fica impactada. Então aqui a gente tem a Olive. Ela está no doutorado. E ela começa um namoro de mentira. Com um dos professores desse doutorado. Não é professor direto dela. Mas é professor do programa ali. Da universidade em que ela estuda. E ela começa um namoro de mentira. Com este professor. Cada um tem os seus motivos. Você vai ler e vai entender. Até que este namoro vai virando um namoro de verdade. Ao longo da coisa. É um slow burn. Queima bem lenta. Mas quando queima. Minha filha. Quando queima. Olha. Para fechar a série com mais um de época. Tem problemas de tradução? Porque é de português de Portugal? Tem. O personagem é imperfeito? É. Você vai precisar passar um paninho básico? Vai. Mas Ligações Proibidas. Também é um livro assim. Que caraca. Gente. Que isso. O que que acontece? Já falei dele aqui também. A Abigail vai atrás de um empresário aí da sociedade. Que não está nem aí para morar para os bons costumes da sociedade londrina. E ela diz para ele que ela precisa que ele ensine a ela as coisas entre um homem e uma mulher. Ela é uma solterona. Entre aspas. Esse era o termo que se usava. E ela não vai casar. Ela já se conformou com isso. E ela diz que ele precisa ensinar a ela as coisas que acontecem entre um homem e uma mulher no leito conjugal. Porque ela precisa ensinar a irmã dela que vai se casar. E aí? E aí ele vai ensinar, minha filha. E ele vai ensinar. E ele vai ensinar. E ele vai ensinar. E só você vendo para você entender também. Então. Então, gente. Esses foram os romances hot com cenas que eu falei assim. Caraca. Que loucura é essa? Tá? Se você tiver mais indicações, coloca aqui embaixo. Se você quiser que eu traga mais, coloca aqui embaixo também. E é isso, galera. Um grande beijo e até o próximo vídeo.